Pessoal, o vídeo demorou sair por causa do desgraçado do Danilo Pula, cara, preta, pula Que porra que é essa aqui, mano? Que porra que é essa aqui, fi? Tá tirando onda? Vamos, bora gravar aí Nesse de mironga, fi Ah, solta a vinheta aí, moleque Salve, galera Isso aí é mais um LaResponsa Primeiro LaResponde aí, galera Tá ligado? Por causa que o bagulho tá pesado, entendeu? Ó, eu demorei gravar muito aí Por causa de algumas coisas que aconteceu O computador deu pau, o editor deu pau O credito deu pau também, eu dei pau Fudeu tudo, fi Aí não deu pra mim gravar E eu tô quase um vez que eu postar vídeo E a galera tá cobrando, falando Cadê os vídeos, cadê os vídeos? Então é isso aí A primeira pergunta é do... Do Matheus Henrique Qual é o seu maior sonho no YouTube? Vem, meu maior sonho no YouTube É crescer no YouTube, tá ligado? Ser famoso É... Conquistar várias coisas O Sincerra Toro também é meu sonho O Gabriel Munhoz Qual o YouTuber você mais assiste? Mano, o YouTuber que eu mais assisto é o Felipe Spano É um moleque, ele tem 17 anos Lá de Avaré, tá ligado? Ele é pica-pica mesmo da galáxia, moço Só o fluxo do tanto, meu irmão Igual ele fala Moleque é foda pra caralho Eu não escrevi nem mais pra fazer meus vlogs aí, tá ligado? É... O Alan Kleiner Souza pergunta Léo Qual é o seu objetivo no YouTube? Mano, meu objetivo no YouTube foi como eu te falei É... Crescer, vamos ver, saca? No YouTube aí Por causa que... O bagulho é o seguinte Fim, você acha que é fácil? Tipo assim Geral aí, pensa Nossa, você tá fazendo vídeo no YouTube? Tá chorando? É louco, é porra Tá É, o povo pensa em que fazer vídeo É normal Você já tá ganhando dinheiro Mano, eu não tô ganhando dinheiro não, filho Eu tô fazendo porque eu gosto mesmo Que é foda Ah, eu vou mostrar meu talento, né? As coisas que ela, por exemplo, me fornece É... O... O... Agora é a pergunta do meu editor Danilo Dias Salve, Danilo Salve, caralho É possível encontrar um rim ou um fígado no mercado livre com frete graça? Mano Eu não sei, filho Vai, cola lá de pué, vai e pergunta os caras Os loucos lá Deve ter E deve tomar um corpo inteiro Não sei Usa o pro inteiro, tá ligado? É nóis Tipo, é do Rubens Cardoso De onde vem sua inspiração? Mano Inspiração vem do Goku Evoluindo Não, mentira Inspiração vem do YouTube aí que eu assisto Então eu assisto de todo mundo aí E curto pra caralho, né? Aí Vem minha inspiração É... Deu tá fazendo vídeo aí Deu tá mostrando pra vocês meu trabalho Deu tá evoluindo, crescendo aí Nessa porra aí Nossa, filho É que tá triste Então eu começo a gravar Começo a fazer esse barulho Então É isso aí que foi minha inspiração Pergunta de Gabriel do Moraes Silva Lessa Biscoito ou bolacha? Mano Acho que não tem diferença De biscoito ou bolacha? Mas eu gosto de biscoito Porque é igual os caras lá de... De Rio de Janeiro fala Biscoito Entendeu? Eu curto isso aí Pergunta do Gustavo Augusto Conta a história mais louca que te aconteceu KKK Manda um salve aí Salve, cachorro Mano A história mais louca que me aconteceu Foi eu tava lá no... No Happy Holiday Cê tava também junto comigo, cachorro Tava lá de boa, né? Papo Na moral, melocinho Turfo Aí foi Chegou uma menina pra mim Virou pra mim e falou assim Me dá um beijo agora Virei pra ela naquela cara mais de nocesse Doido Peguei a menina Fih, mas foi o beijo mais louco da minha vida Nunca que ela tinha acontecido comigo, tá ligado? Porque a estrutura aqui Não suporta a menina daquela lá não, tá ligado? E ela chegou E... Pá Mas eu peguei a menina E foi essa a história mais louca que aconteceu na minha vida Pergunta do Guilherme da Silva Você já cagou na escola? Nossa, que louca Véi, nunca caguei na escola Que eu acho que é a coisa mais fácil Que é cagar na escola, né, filho? Porque se eu tava lá de boa assim Cagando, filho Ainda mais agora com essa tecnologia Do jeito que você tá cagando Tem 35 de telefone de volta assim Filmando o seu pra postar nas redes sociais Eu não cago não, filho Batei ali naquela vontade Eu espero que ela ande embora Eu faço, foda É isso aí Galera, esse foi mais um vídeo meu Espero que vocês tenham gostado Demorei muito aí pra gravar Perdi o time pra postar Por causa de algumas coisas Isso aí não tá de prova aí Porque, ô, tô pegando firme disso aí Gravando, tô trabalhando e gravando Pra dar o melhor de mim aí E tamo junto Eu prometo que toda semana vai ter vídeo, véi Bota fé Ô, muito obrigado aí Por todos aí Ah, e falando Agora o YouTube mudou Pra você receber minhas notificações Dos vídeos Que aparecem É só você Clicar em se inscrever Tem um Tem um sino do lado Você clica no sino E já vai aparecer Que você vai receber Todas as notificações Entendeu? É isso aí Forte abraço É nóis cachorro Tamo pesado Mas com o sol Ó Tchau Tchau